Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Quem é que gostava de ter uma vida melhor do que aquela que tem? O que eu venho aqui falar é tentar trazer uma perspectiva entre a qualidade das nossas escolhas e aquilo que é a nossa vida. Daquilo que nós fazemos ao longo de um dia, pensem num dia normal da vossa vida, o que quer que seja que isso queira dizer. Quanto é que daquilo que fazem é escolha vossa? Quanto é que daquilo que fazemos, de 0 a 100%, é escolha nossa? Eu vou-vos pedir que vocês tomem uma nota mental daquilo que foi a vossa resposta e vou conversar um pouco convosco sobre esta mesma pergunta que vos fiz. Eu permito-me dar uma resposta que, sendo a minha, atrevo-me a dizer que no final desta conversa pode ser a de todos nós. E a resposta que eu vos dou é que a nossa escolha, a quantidade de coisas que fazemos no dia a dia, é 100%. Eu trabalho em desenvolvimento organizacional, e este pão a verão quer apenas dizer, ajudar empresas e organizações a melhorarem a sua performance e os seus resultados. E, muitas vezes, já fiz desta pergunta, desde meados da década de 90, a milhares de pessoas em centenas de organizações. Tipicamente, a resposta nunca é 100%, salvo raras exceções. A maior parte das pessoas responde qualquer coisa entre os 60 e os 40. Depois, há um grupo menor que responde entre os 30 e os 20, outro igualmente menor entre os 70 e os 80, menos ainda, à medida que olhamos para as pontas, entre os 10, alguns outros para os 90, e raros, muito poucos, são aqueles que respondem 100%. Porquê que será assim? Porquê que a maioria de nós não vê, não acredita, que são 100% a nossa escolha em tudo aquilo que nós fazemos ao longo do dia? Quando nós perguntamos às pessoas exemplos de coisas que fazem e que não escolhem, tipicamente, o que nos dizem pode ser agrupado em quatro tipos de argumentos. O primeiro, é o mais fácil de lidar, é quando as pessoas dizem eu não escolho nascer. Era uma discussão eventualmente interessante termos aqui. A questão é que não foi essa a pergunta. As pessoas respondem a uma questão, que é o nascer biológico. Podíamos conversar aqui sobre se podíamos ou não renascer todos os dias um pouco. Mas não é essa a pergunta que foi feita, não é essa a resposta que está em questão. Portanto, o nascer, sendo ou não uma escolha nossa, era uma discussão que poderíamos ter, não conta. A segunda é idêntica. É quando as pessoas dizem coisas como eu não escolho ter um acidente, eu não escolho ficar doente. Também era discutível e conversável. De qualquer modo, a pergunta não é essa. A pergunta não é quanto é que daquilo que vos acontece, escolhem. Então, tudo o que são coisas que nos acontece, está fora da pergunta que foi colocada. Sobram duas. E as duas das quatro iniciais, a terceira, são coisas como respostas do género. Eu não escolho respirar, eu não escolho dormir, eu não escolho comer, beber, e consequentemente ir à casa de banho. Bem, quando esta questão é levantada, a minha contra-pergunta é esta. Escolhe nascer? Não estamos em questão com isso. Escolhe estar vivo? Naturalmente que as pessoas olham para mim e pensam que isto é uma pergunta retórica, mas não é. Nós lutamos por estar vivos. Nós queremos continuar vivos, lutamos por sobreviver. Se há uma escolha nossa, estar vivos, então há um pacote de escolhas associado à escolha de estar vivo. Tais como dormir, respirar, comer, beber, ir à casa de banho. São as escolhas fisiológicas, são as necessidades fisiológicas. Das quatro iniciais, dos quatro grupos de argumentos que as pessoas costumam dar para justificar que não escolhem 100% do que fazem, sobra um quarto que é talvez o mais interessante de falarmos, que são aquilo que as pessoas denominam como as obrigações. Exemplos são, eu não escolho levantar-me às seis, ou às sete, para ir trabalhar, ou para ir estudar. Eu não escolho pagar contas, nomeadamente os impostos, eu não escolho pagar impostos. Eu não escolho cozinhar quando chego tardíssimo a casa cansado ou cansada para a família. Eu não escolho apanhar trânsito. Tudo isto são questões válidas, e eu compreendo porque as pessoas digam isto. Quando estas questões são levantadas, o que eu pergunto é, então, o que é que aconteceria se não fizesse aquilo que a pessoa diz que não escolhe? A pessoa começa a explicar. E a partir desse momento não é preciso ouvir até o fim. É porque a pessoa começou a falar qual era a alternativa. Vamos lá acordar numa coisa. Para haver uma escolha, qual é o mínimo de alternativas que temos que ter? Qual é o mínimo de possibilidades? Duas, acho que conseguimos todos concordar com isto. A partir do momento em que a pessoa fala do início da segunda, ela está a dizer que fez uma escolha. Mas mais do que falar da alternativa, a pessoa está a falar da consequência. E é na consequência que conseguimos perceber melhor o porquê das pessoas responderem aquilo que respondem. Porque entra em cena um elemento fundamental nesta noção do que escolhemos ou não. E entra em cena aquilo que nós sentimos em relação àquilo que fazemos. Por outras palavras, se nós formos simplistas, e esta conversa tem de ser o mais simples possível, as linhas não estão juntas porque há um terceiro elemento que é a zona neutra. Há coisas que eu faço e que nem penso que estou a fazer. Mas, essencialmente, há dois tipos de sentimento em relação ao que faço. As coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Há coisas que eu gosto, outras que gosto ainda mais, outras que gosto muito e outras que adoro. E em relação ao que não gosto, há coisas que eu não gosto, há coisas que gosto menos, há coisas que gosto ainda menos e há coisas que detesto. Se eu puder, vou evitá-las a todo custo. Vamos olhar para a primeira. Um exemplo é, posso falar um pouco de mim, eu gosto de praia, gosto de ler e de vez em quando gosto de beber uma cervejinha, beber um tis com os amigos. Há dias em que posso ir à praia, lá ler um livro e, eventualmente, beber uma cervejinha. Tudo tranquilo. Agora, há aqueles dias em que, e todos eventualmente já os tivemos ou já os temos, em que não nos apetece trabalhar. Não nos apetece ir à escola. O que é que faz com que nós vamos trabalhar nesses dias? Nós temos a consciência de que, embora possamos não gostar, há uma consequência ainda maior, se nós não fizermos aquilo que não gostamos. E, como tal, nós escolhemos ir trabalhar para evitar uma coisa que é ainda pior do que o que temos que fazer para evitá-la. Que é não ter casa, ou não poder pagar a nossa casa, não poder pagar a comida de nós e daqueles que eventualmente possam de nós depender, na idade que possam ter. No fundo, são escolhas que nós fazemos, embora sejam coisas que nós não gostamos de fazer. E é aqui, por vezes, que entra a dificuldade das pessoas perceberem o quanto escolhem, mesmo sendo coisas que não gostam. Deixem ligar-vos isto a um elemento que tem a ver com... é fundamental na vida das pessoas, que é o elemento da motivação. A palavra motivação, creio que qualquer um de nós provavelmente já se tenha percebido disso, é a junção da palavra motivo com a palavra ação. Por outras palavras, é a razão pela qual fazemos o que quer que seja que fazemos. Quais são as motivações que o ser humano tem? Quais são as motivações que a raça humana pode ter? É eventualmente impossível, virtualmente impossível responder, porque são tantas que no limite se pode dizer que há sempre mais uma que não tínhamos pensado, pode dizer que são tendencialmente infinitas. Contudo, para espanto nosso, eventualmente pode conseguir-se arrumar em duas caixas apenas. E aquilo que eu vos vou dizer é algo que outros autores já falaram muitas vezes. O que eu vos vou falar é simplesmente das motivações que são as coisas que nós gostamos e as coisas que nós fazemos para evitar outras piores do que aquilo que temos que fazer para evitá-las. Por outras palavras, nós estamos a falar de aquilo que consideramos ser, e neste caso, a busca de prazer e a fugador. O que quer que seja que nós façamos, fazemos ou por busca de prazer ou por fugador. Busca de prazer é aquilo que nos dá gosto. Fugador, aquilo que fazemos para evitar uma consequência que temos na cabeça ser ainda pior, se não fizermos o que temos que fazer para evitá-la. Agora pensem nisto. Quanto é que na nossa vida, em termos genéricos, nós passamos em busca de prazer e quanto é que passamos em fugador? Qual é a consequência que tem para nós passarmos grandes quantidades do dia em fugador e grandes quantidades de dias em fugador? Se isto acontecer, se nós estivermos a fazer um conjunto de coisas que não gostamos de fazer, é natural que comecemos a desenvolver uma coisa que seja algo na nossa cabeça para evitar o sofrimento que é estarmos conscientes que estamos a escolher coisas que não gostamos. vejam a força mental que é necessário termos para conscientemente estarmos dias, meses, anos, a grande parte do nosso tempo fazer um conjunto de coisas que sabemos que somos nós que escolhemos, mas que não gostamos. E dizemos, eu estou a fazer isto, detesto isto, mas sou eu que escolho. É difícil, é muito difícil. E o normal, muitas vezes, a maior parte das vezes inconscientemente, é começarmos a contar uma das piores mentiras que podemos contar a nós próprios. É começarmos a dizer, e pior ainda, a acreditar, eu não escolho isto. Porque quando nós começamos a dizer que não escolhemos uma série de coisas na nossa vida, que naturalmente escolhemos, nós começamos a desenvolver algo que se chama, e é um conceito de psicologia que vos vou apresentar, eu sou de economia e gestão, mas vou aqui recorrer, socorrer-me de um conceito de psicologia. Estamos a falar de uma coisa que é o que os psicólogos chamam o locus de controle. E esta palavra, o locus de controle, não é mais nem menos do que aquilo que nós consideramos ser o centro de comando da nossa vida. O locus de controle é aquilo que nós conscientemente ou inconscientemente acreditamos que está ao comando da nossa vida. E há, mais uma vez, para manter a conversa simples, dois tipos de crença, por outras palavras, dois tipos de locus de controle que nós podemos ter. Interno ou externo. Um locus de controle interno, essencialmente, diz que a pessoa acredita que a grande parte daquilo que lhe acontece na vida é influenciada por si, ao longo dos anos, pelas suas decisões, pelas suas lutas, pelas suas batalhas, por aquilo que ela decide fazer. É uma pessoa que se centra em soluções e que aceita, de uma forma genérica, 100% da responsabilidade, porque se vê como protagonista da sua vida. Um locus de controle externo é o decorrente daquilo que uma pessoa que veja que muito do que faz não escolhe, começa a acreditar que não escolhe e começa a desresponsabilizar-se. Mais do que se centrar em soluções, se entra sem desculpas e se entra sem culpados. E quando nós assumimos uma vida em que o nosso locus de controle passe a ser eminentemente externo, nós passamos a ser uma pessoa que basicamente tem um modo parecido com o queixo, logo existe. Conhecem alguém assim? Meus amigos, é uma questão de tomarmos consciência. Ao longo destes 20 e tal anos, muitas das organizações com as quais trabalhámos, algumas das pessoas com quem trabalhámos, fizemos uma questão que agora vos coloco também. E a questão é esta. Quais são as qualidades, quais são as características que vocês mais admiram numa pessoa? Pensem nisso. Nós colocámos, como vos digo esta pergunta, milhares de pessoas, centenas de organizações. E por incrível que possa parecer, as respostas não andam muito longe de 30 ou 40 respostas, com qualidades, características que as pessoas identificam. Eu peguei num grupo pequeno de características normalmente ouvidas na resposta a esta pergunta, mas antes disso vou falar-vos de duas dimensões fundamentais na nossa vida. Nós temos, essencialmente, a dança entre o esforço e os resultados. E na dança entre o esforço e os resultados, nós tendemos a encontrar um ponto de equilíbrio onde estamos todos os dias. E esse ponto de equilíbrio, eu dei-lhe o nome de VAP. E quando falamos no VAP, as pessoas pensam que vem aí um conceito altamente sofisticado, academicamente testado, não podiam estar mais longe da verdade. O VAP quer apenas dizer uma coisa que todos nós já ouvimos. Vale a pena. Nós fazemos o que entendemos que vale a pena. Não fazemos mais porque não vale a pena, nem menos porque vale a pena fazer um bocadinho mais. Então, o dito VAP, que é qualquer coisa que aparece a ligar o nosso esforço e os nossos resultados, é diferente em diferentes pessoas. Porquê? Nem vou-se ter dito há um pouco atrás que pergunto às pessoas quais são as qualidades, quais são as características que mais admiram em alguém. É essa a resposta. Partilhando convosco grande parte do que elas nos respondem, eis alguns dos exemplos. Honestidade, lealdade, humildade, generosidade, coragem, autenticidade, organização, ambição, ser altruísta, ser bom ouvinte, entre mais 20 ou 30. 80 a 90% das vezes são estas 20 ou 30. Agora, olhando para elas, pensem nisto. Há várias coisas que as compõem. Vamos olhar a duas delas. O conhecimento e a vontade. O saber e o querer. Se eu vos perguntasse, por exemplo, lealdade, é mais uma questão de saber o que é ser um leal ou de querer ser um leal? Alguém aqui já protagonizou ou ajudou algum amigo a ultrapassar uma crise matrimonial ou de namoro em que a lealdade fosse um tema? Isso aconteceu porque quem foi desleal não sabia o que queria dizer a lealdade? Ou não foi suficientemente forte no querer para não ser desleal? Vejam uma ideia eventualmente mais curiosa. Organização. Claramente é uma questão de saber, não é? É o que tendemos a pensar de imediato. Então nós pegamos no nosso filho ou na nossa filha, que já tem idade para saber arrumar o quarto e ensinamos-lhe como é que o quarto está arrumado. Onde se põe as almofadas, onde se põe a roupa, onde se põe os brinquedos, onde se põe os livros. Ele já sabe, ela já sabe. A partir daí, alguma vez o quarto volta a estar desarrumado. Não tem a ver com o quando sabemos, tem a ver com o quando queremos ou não queremos arrumar. E portanto, sem querer ser abusivo, tipicamente a resposta que as pessoas nos dão em relação a qual das duas é mais, é esmagadoramente uma questão de vontade. O saber é fundamental. Ninguém está aqui a fazer um atestado de incompetência ou de desvalor ao saber. O saber é fundamental. Mas o querer, esse sim, é determinante. E se nós olharmos, então, revisitando o nosso VAP, o que é que nós temos? Nós temos que, se se perguntar, onde é que começa o eu querer subir o meu VAP? No esforço ou nos resultados? As pessoas costumam dizer, bem, primeiro eu tenho que me esforçar. É verdade. Mas antes eu tenho que saber para que é que me estou a esforçar? O que é que eu quero? Quero. Querer. O que está na base daquilo que mais admiramos, nas características que mais admiramos, nas pessoas que mais admiramos. E uma vez que nós tenhamos definido o nosso querer e começado a pagar o preço no esforço, nós temos, então, como consequência, se a relação causa e efeito entre o que pensámos que seria o que temos que fazer para obter o que queremos obter estiver certa, nós supimos o nosso VAP. Eu vim aqui falar-vos da relação que acredito que existe entre o poder das escolhas e a qualidade de vida que nós levamos. termos consciência das escolhas que fazemos é, no meu entender, fundamental, determinante para a capacidade que temos de aumentar, de fazer subir o nosso VAP. E assim melhorarmos significativamente aquela que é a nossa qualidade de vida. Esta é uma das grandes forças do poder das escolhas. Agradeço imenso de terem me ouvido. Obrigado.